Segura a lei Prometi pra mim mesmo não ouvir mais ninguém Nem a voz do satanás, nem as vozes de ninguém Prometi a mim mesmo, segui a minha rotina Minha língua pode ser ferida, mas não arranca Fale de mal, não estou ouvindo Quero ser normal Mando todo Pra aquele lugar Quem não quiser ir Eu penso que fingi por andor Para o lugar que eu mandei Para a puta que mariu Vou seguir meu caminho, recomeça de novo Vou alegre nesse Nessa ordinão No meio do povo Na proteção Nossa Senhora em Deus E me fez feliz assim E me fez feliz assim E me fez feliz assim E me fez feliz assim